MÚSICA Pense nas pessoas que você um dia quis Perder-me sempre é o pior Perder-me sempre é o pior Amar, às vezes traz o mal melhor Andar na minha, da tua mão na minha Amar, acreditar nessa ilusão Descansar, meu corpo, nessa tua ilha Vou ficar andando pelas ruas Sem saber ao menos onde ir Nem tudo que acontece a culpa é sua Pense nas palavras que você um dia disse Perder-me sempre é o pior Perder-me sempre é o pior Amar, às vezes traz o mal melhor Andar na minha, da tua mão na minha Amar, acreditar nessa ilusão Descansar, meu corpo, nessa tua ilha Amar, às vezes traz o mal melhor Andar na linha, da tua mão na minha Amar, acreditar nessa ilusão Descansar, meu corpo, nessa tua ilha Amar, às vezes traz o mal melhor Andar na linha, da tua mão na minha Amar, amar, acreditar nessa ilusão Descansar, meu corpo, nessa tua ilha Amar, acreditar nessa ilusão Descansar, meu corpo, nessa tua ilha Amar, acreditar nessa ilusão É o pior Amar, acreditar nessa ilusão